Música Muito boa noite, semana espetacular A gente vai falar hoje, com a ajuda de Hashem, como sempre, se Deus quiser De uma das maiores artes que existem, tá bom? Fiquei procurando, nosso estilo também é cultura Artes que existem, que tipo de artes a gente já pode falar? Então, talvez Picasso, coisas caras aqui, hein? Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Van Gogh, não é? Vocês conhecem as obras? Noite Estrelada, tem algumas obras muito Monet, Rembrandt Então, na verdade, tem algumas obras de artes que são famosas e chiques, com todo respeito Mas, pessoal, eu vou falar hoje sobre uma arte Que, mesmo pra quem de nós aqui, ouvintes, não é colecionador Ela é, de fato, uma arte, ou uma obra de arte mesmo E a gente precisa dela Qual arte a gente tá falando? Essa daqui Vou começar por aqui, Bezerra Tashem é o seguinte Tem algumas poucas paraxiotes na Torá Que ganham o nome de personagens que não são do povo Yudi Bereshit, por exemplo, não é o nome de ninguém Fala sobre a criação do mundo Noach Não é alguém do nosso povo Mas porque ainda não tinha povo Aí depois Vem paraxiotes que contam episódios E poucas são as paraxiotes que falam de pessoas Que não são do nosso povo Mas merecem nome Por exemplo, Balak Por exemplo, Itró Daí por diante Agora, eu queria falar sobre uma delas E aprender, de fato, pessoal Uma das obras de artes que a gente tem Mesmo quem não é colecionador Itró não fazia parte do povo Yudi E ele ganhou uma paraxá inteira Que ficou no nome dele Quando alguém vai ler paraxá de Itró Em qualquer lugar do mundo, por exemplo Que paraxá que se chama? É Itró Itró ficou famoso Para o resto da eternidade Nos quatro cantos do mundo No livro mais vendido no mundo Que é a Bíblia Então, eu queria ver com vocês Tem, de verdade, pessoal Algo master Que eu queria compartilhar com vocês Nunca tinha visto nesse prisma Paraxá de Itró Que fala de Itró Obviamente, abre já falando de Itró Sogro, futuro sogro de Moshe Rabeno Aí está escrito o seguinte Vaishma Itró Choter Moshe O sogro de Moshe Itró Ele escutou Mas quem era Itró? Passou falar para a gente antes Kohen Midian Ele era o chefe Ele era a pessoa mais importante Religiosamente falando Em Midian Ele era o representante De alguma religião Que era tudo menos Judaísmo Dentro Da terra de Midian Olha que interessante O Rashi já fica assustadíssimo Vaishma Itró Assim que você começa a paraxá Me conta quem era Itró E o Rashi fala Olha, Habibi A paraxá já mergulha Contando para a gente Que Itró escutou Quem era Itró O chefe de Midian E também Ele era algo muito importante Sogro de Moshe Rabeno Agora o Rashi fica muito preocupado O que ele escutou E muitos comentaristas falam O que Itró escutou Porque a Torá fala Que Itró escutou E já dá o desenrolar Da paraxá Que não fala nada Sobre o que ele escutou Fala que ele deu um conselho Para Moshe Rabeno Para terceirizar as funções Não concentrar tudo sobre si Daí saiu esse conceito De terceirizar no século XXI Já estava na Torá Mas o que Itró escutou A Torá não conta Então tem muitos comentaristas E cada um dá a opinião dele De o que Itró escutou Não é claro o que ele escutou Mas eu vou me manter aqui Com a opinião do Rashi Rashi fala o seguinte O que Itró escutou E Itró escutou dois pontos Diz Rashi O que? Diz Rashi Kriyat Yamsuf A saída Do povo Quando atravessou o mar E diz Rashi Ele escutou mais uma coisa O que? Milhemet Amalek A briga de Amalek Contra o povo E eu di A pergunta que cabe ser Feito aqui pessoal Que é absurdo Esse Rashi De verdade A priori Ele é absurdo Pessoal Eu tinha certeza O seguinte é o seguinte Todas as águas do mundo No deserto Ele veio atacar o povo No meio da noite Não No meio do dia Todo mundo que morava Lá do lado Certeza viu isso Então qual que é o Grói Cesar Como a gente fala em árabe Qual que é o Big deal Vaishma Itro Ele não escutou nada Devia estar escrito Vaishmeu Kulam Pula essa parte Fala só quem era Itro E o conselho que ele deu Para Moshe Rabeno As palavras do começo Da Parashah São aparentemente Inúteis Pessoal E Obviamente Que só aparentemente Porque Rashi Quando comenta Alguma coisa Para a gente Todos os comentaristas Mas Rashi Em especial Rashi Para escrever O comentário No Rumash O Ramban Traz isso para a gente O Ramban Que Rashi Sejuou 613 dias Antes de começar Escrever o comentário Dele sobre o Rumash Rashi comenta Sobre quase todo O Talmud Não todo Mas quase todo 95% Vamos chamar assim E Sobre O comentário Dele Sobre o Rumash Diz o Ramban Que Rashi Tinha Profecia Sobre o Talmud Ele não fala isso Também deve ser Mas Sobre o Rumash Então por que Rashi adicionou isso E cada palavra Do Rashi É medida Olhem que espetacular Pessoal Olhem o que O Rashi Veio contar para a gente Assim explica O Rebbe O que o Itró O que o Itró Escutou E veio fazer parte Do povo Judeu Diz o Rashi A guerra de Amalek E a saída do mar A gente perguntou Todo mundo escutou Todo mundo ouviu Mas ninguém escutou Por que? Porque do mundo inteiro Queridos De milhões de pessoas Que haviam no mundo Quantos mudaram Depois de escutar isso? Ninguém Inclusive dentro Do povo judeu Olha que bomba Que presenciaram O milagre Quem no dia seguinte Tomou alguma atitude Diferente A gente não sabe Porque não tem Nenhum midrash Que aponta Que ninguém mudou Não tem Nenhum magmarah Que aponta Que alguma pessoa Teve uma atitude Diferente Todo mundo viu Postou no insta No dia seguinte Estava todo mundo Indo fazer ginástica O outro indo Para o minyarno O outro indo Para trabalhar Ninguém mudou Nenhuma conduta Então a Torá Não está falando Para a gente Que Itró escutou Uma insider information Não Diz Rashi Mashmuah Shama Uba E ele veio Itró foi a única Pessoa que escutou De verdade Itró foi a única Pessoa do mundo Que escutou A informação E deu um baque Nele No sentido positivo E pessoal Olhem que forte Que é isso Talvez por isso Fiquem pensando No primeiro passo Que está escrito Vaishmai Itró E está escrito Logo depois Koen Midian Itró tinha salário Garantido Para sempre Ele era uma pessoa Mais importante De Midian Religiosamente falando Aposentadoria garantida Ele tinha um cavô De uma honra Espetacular Itró abandonou Tudo isso Porque ele escutou Agora olhem que espetacular O que ele escutou De verdade É muito mais do que isso O Rashi falou pra gente Que ele escutou o que Yamsuf A abertura do mar E logo depois A guerra de Amalek Olhem que bárbaro Pessoal Qual foi o sininho Que balançou na cabeça De Itró E Itró falou o seguinte Como é possível Que todo mundo Viu que as águas do mar Se abriram Inclusive Amalek E Amalek Veio e Atacou o povo Eu não posso Passar pela mesma Epidemia Disse Itró E Itró falou Se um povo Que escutou Porque os Amalek Me escutaram Porque o mundo inteiro Viu as águas abrindo Como a gente falou anteriormente E eles vieram Atacar a gente Atacar o Zeudi Melhor dizendo Itró falou Se eu não parar E refletir sobre a minha vida Eu estou repetindo O mesmo erro Que eles fizeram Por isso que ele acha Preciso ir falar Óbvio que Itró Escutou muitas coisas Itró também escutou Damtsfardê Aquilimarov Mas a saída do Egito Tinha mais milagres Do que dentro do Egito E depois Em contrapartida Teve Amalek Como que eles conseguiram Lutar contra o povo judeu Disse Itró Uau Não basta Escutar É preciso Ouvir a mensagem Vaishma Na verdade É Escutar Internalizar E olha como a gente vive Isso muitas vezes Não precisa ser Itró Não precisa ser no Egito A gente passa por isso Diariamente Olha que interessante Ou pelo menos Frequentemente Feriado chegando Todo mundo preocupado Se vai pegar trânsito Se não vai pegar trânsito É a parte mais divertida Do feriado É saber quanto tempo Eu cheguei lá Se eu consigo chegar Um minuto mais cedo Do que todo mundo É mais legal Do que chegar no lugar Provavelmente Aí pessoal Presta atenção O pessoal vai lá E de repente Justo naquela hora Que ele está saindo Tem um trânsito De uma hora Começa tudo devagar Ninguém sabe porquê Vai chegando perto Ele vê Que tem uma das Filas da estrada fechada Ou pode ser que tem alguém Lá varrendo a estrada Pintando a estrada Ótimo dia para pintar a estrada Véspera de feriado Milhões de carros Descendo Subindo a serra Qual o que for E tem alguém lá Tirando a sobrancelha No cantinho da estrada Pintando lá a estrada Mas às vezes Não é isso Às vezes Infelizmente Alguém se machucou Tem um acidente Todo mundo Para ver O que acontece Vai devagar A pessoa passa por aquilo Vê um carro Deus me livre Capotado Alguma coisa Ele fala Puxa Perdi uma hora e meia Qual a reação 23 metros depois Ele passou o acidente E a 140 Para make up O tempo que ele perdeu Não teve Vaischma e Tró Viu Mas não enxergou Ouviu Mas não escutou E Tró foi a única pessoa Do mundo Que se impactou E mudou Como é possível? É o show de hoje Como que é possível? É o seguinte E tem outros exemplos Pessoal Se a gente olhar Eu sei que esse não é o único fator Mas também é um exemplo Para se considerar A pessoa pega Um maço de cigarro Aquela caixinha do cigarro Há tempos atrás Não tinha isso A sua modernidade Trouxe o que é? Aquelas fotos Incômodas demais O pessoal está fumando Ele deve ter chato De ponta cabeça Ele está na mesa Com mais alguém Porque é incômodo De olhar aquilo E aí o cara vai lá Ele vê a foto do cigarro Vê que tem alguém Sem mão Sem pé Sem cabeça Lá É escrito grande Fumar faz mal à saúde É comprovado Cada cigarro tira Dois minutos de vida Não é à toa Não é para agora Mas guarda a informação Que fumar De acordo com o Alahá É proibido Então olha que interessante Olha que interessante A pessoa vai lá Ele vê a caixa E o que ele faz? Fuma Como que ele fuma? Pessoal Talvez tenha parte do vício É verdade Mas se a pessoa Vê que é muito grave A pessoa vai procurar alternativas Viu Viu Mas não enxergou Ou viu Mas não escutou Olhem que curioso Todos os órgãos Do corpo da pessoa São megamente Importantes Mas talvez Os dois mais importantes Que a gente possa Se a gente puder falar assim Não for ignorante Eu vou falar que tem Dois mais importantes Quais são os dois Mais importantes? Coração E o cérebro Dentro de... Agora Qual a distância pessoal Eu medi Do coração para o cérebro 40 centímetros? Eu medi Deu 40 centímetros Tá bom? É 40 centímetros Ou 40 mil milhas? Eu fiquei na dúvida Porque quantas vezes A gente escuta alguma coisa Absorve ela Vê Mas não chega no coração A distância De fato Pessoal É muito difícil Do cérebro Da informação Para colocar No meu dia a dia Para implementar Não são 40 centímetros São 40 mil milhas Ou mais É longe Eu fiquei pensando Comigo mesmo Se cada churro Que eu tivesse escutado Na minha vida Eu aprendesse Um ponto E desse Um ponto Eu mudasse Eu seria outra pessoa hoje Minha cabeça escutou Mas não chegou No meu coração Às vezes a gente escuta Um churro legal Alguma coisa que interessa A gente Alguma coisa que chama Atenção Qual a primeira coisa Que a gente faz? Acabou Descarga no churro Mas ele nem lembra Qual foi o assunto Pessoal Olhem só Que gênio É a pessoa Que tem o Vaishmai Dentro dele Quando escuta Alguma ideia legal Algum churro legal Qualquer coisa que seja E implementa Na vida da pessoa Essa pessoa Muda É outro ser humano Vira um malar Vira um anjo Talvez por isso Que a Torá fala No Kriyat Shema Está escrito Que a gente tem que colocar As palavras da Torá Al Levaveha No coração Não é fácil A gente fala isso Mas não é fácil Passar do cérebro Para descer E colocar isso no coração Nos sentimentos Colocar na prática Precisa ser faixa preta Para fazer isso Não é fácil E Torá foi o único Que fez Vaishmai E Torá Ele escutou Ouviu E escutou Pessoal Olhem só O que é levar Algo Da cabeça Para o cérebro Tem uma história Que ela Do coração Do cérebro Para o coração Da cabeça Para o coração Obrigado Tem uma história Que eu tinha visto ela E depois eu procurei Um pouquinho melhor Tinha escutado faz tempo E eu vi que ela É 100% verdadeira Eu queria contar Para vocês História antiga Mas ela Não é da época Do Tanakh Mas ela já é um pouquinho Mais antiga Tem um senhor Que morava nos Estados Unidos Chamado David Budner Esse é o nome dele Não eu li Ele tinha muito sucesso Financeiro Até aí muitos tem Mas combinado com isso Acompanhe comigo Ele ajudava Instituições Que mereciam Atsudaká Já é para menos pessoas Isso E menos pessoas Ainda era Terceiro ingrediente Que esse homem tinha Esse homem tinha Filhos Noras E genros Que eram pessoas Comidotop E Shomretorah Mitzvot Pessoas que cumpriam A Torá Então Tem gente que tem Muito dinheiro Infelizmente não tem O mérito de dar Para os lugares certos Tem gente que tem Um e tem outro Mas os filhos Não são filhos Que seguem O que a Torá gosta Infelizmente ainda Então Uma vez Uma pessoa mais próxima Dele Chegou para ele E falou Olha Que mérito Que você tem Você tem Brajá Você dá para os lugares Certos E a sua família De verdade É difícil achar Pessoas que tem A família inteira Assim Fluindo direito De uma forma Saudável e feliz Cumprindo Doutorah Mitzvot David Budner Não era Desculpa David Budner Falou Não é mérito meu Tá, tá Papo furado Fala a verdade Vai De verdade Não é mérito meu Meu avô Falou O que teu avô fazia Ele contou o seguinte E você vai comprovar Comigo Que é mérito Do meu avô Meu avô chegava em casa Na segunda-feira De manhã Muitas semanas Uma atrás da outra Chegava todo feliz Em casa E A família via A esposa via E o que que trazia A felicidade dele Duas palavras Me demitiram A esposa dele perguntava E os filhos Mas Papos Me demitiram O que que isso traz Felicidade Pessoal Meu avô Falava Olha Óbvio que eu não estou feliz De ter sido demitido Mas Eu estou dançando de alegria Ele falou Por que que faz você feliz Porque eu não vendia Shem Por dinheiro Rashi Dessa frase Eu não trabalhava No Shabbat Quem chegou nos Estados Unidos Depois da guerra Da segunda guerra Era trabalho descartável Para quem não trabalhava No Shabbat Era que nem Baby Wives Não trabalha no Shabbat Segunda-feira não volta E David Butler Meu avô Quer dizer David Butler Contando sobre o avô dele O que? Meu avô chegava Em casa feliz Que ele não vendeu Hashem Por dinheiro Hashem quer dizer Cumprir o Shabbat Até que Teve uma das vezes Que o trabalho De segunda A sexta Não estava dando O suficiente E aí Meu pai Meu avô Não pagou a mensalidade Uma vez Duas vezes Três vezes Da casa O aluguel E a gente foi Teve que sair de casa Meu avô Para o meu pai E os irmãos dele Assim contando Aqui de David Butler Ele falou Quando ele saiu de casa Não tinha para onde ir Com os filhos na mão Até que Uma pessoa muito gentil Emprestou o basement Dele em Nova York Isso é famoso Lá embaixo Mas não tinha nada No basement Só alguns colchões E o lugar Mas era de graça Até meu avô se organizar Então meu avô Foi lá E começou a trabalhar E procurar alguma forma De se reerguer de novo Com a família Até que O dia mais feliz Da vida dele Parecia Chegou Veio um senhor E ofereceu para ele E falou Olha eu vi a sua situação E eu quero ajudar vocês Ele falou É claro Eu estou muito grato Eu vou aceitar E depois eu vou querer Te devolver O cara falou Tudo bem Você não precisa me devolver Ele falou Não Eu vou querer te devolver Ele volta para casa E o que ele faz Conta para a esposa dele Nós vamos falar Que é um erro Mas não foi Aí A esposa dele Faz uma pergunta Que legal Mas esse indivíduo Quer te ajudar Ele é Shomer Shabbat Ou não Então Meu avô falou Sei lá Ele quer me ajudar Se ele achou Meio Shabbat Ou não Ela falou para ele Habibi Querido Yaleta Cabu sacana Você perdeu O seu emprego Algumas vezes Para não vender A Shem por dinheiro E agora Você vai aceitar De alguém que é Mechalei o Shabbat Que profana o Shabbat Falou Boa Deixa eu perguntar Tomara que ele seja Ele vai lá Pergunta E o indivíduo Fala Eu não sou Eu não cumpro o Shabbat Mas eu quero te ajudar Ele fala Olha eu gosto muito de você Você tem um ótimo coração Mas por razões Uma semana atrás da outra Eu fui ajudar Ele não aceitou E a esposa Falou Por que ele não aceitou Ele falou Porque a gente não achou Meio Shabbat Mas razão para que A esposa desse senhor Que queria ajudar Começa a chorar Aí ele fala Ah você não vai começar Você também Com um chororó Para cá Fala Mas tudo bem Ele consigo mesmo Falou Ele contou a história Fala Mulher assim mesmo Sentimental Hoje chora Amanhã Vai no shopping Esquece Relaxa Não vai acontecer nada No dia seguinte A esposa dele Estava triste ainda Dois, três dias Ela falou Mas por que você está triste Eu não te fiz nada Eu te contei Só um episódio Ele falou Olha você não sabe Você lembra muito bem Que o seu pai E o meu pai Eram também Shomri Shabbat Cuidavam do Shabbat E a gente começou A crescer 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 E você ficou tão famoso No business Que de fato A gente sim Vendeu Hashem Em parênteses Shomri Shabbat Por dinheiro Olha Eu tomei uma lição disso Vaishmaitro Eu escutei Eu ouvi E escutei Se aquele senhor Que está em apuros Não recebeu dinheiro De alguém que não é Shomer Shabbat A gente também Tem que voltar O que a gente era A ser Shomer Shabbat Aí ele falou Tá bom Vamos pensar Ela vai esquecer Aí a esposa Vira para ele E fala o seguinte Olha Ou o Shomerat Shabbat Ou o nosso casamento Está comprometido A história verídica Aí ele falou Como diz Agmará Nashim Dabraniyot Haki, haki, haki Tá bom Amanhã de novo E a mulher Não largava disso Ele falou Pensou Algumas semanas Porque não é fácil Mudar É difícil mudar E o mérito é grande Por isso Ele falou Eu prefiro O meu casamento Ele voltou Para aquele senhor Que estava lá No basement E falou Agora eu posso te ajudar Ele falou Ajudar como? Olha Eu quero te ajudar Ele falou Mas eu te falei Que eu quero muito Receber sua ajuda E depois eu quero te pagar De volta Mas você não é Shomer Shabbat Ele falou Agora eu já sou E saiba que é por causa De vocês Família Que estava no basement Que nós repensamos A nossa vida E aí David Bundner Contou para aquele senhor Se acha que eu tenho É mérito meu É mérito do meu avô É mérito da alegria Que ele voltava para casa De não ter vendido Hashem Por dinheiro E mérito do impacto Que ele fez Naquela outra família Pessoal Isso é Vai Shmaitro É escutar Aquele casal Escutou Falou Uau Aquela senhora Escutou Falou Ela escutou A mensagem Ouviu E colocou Na prática Diminuiu Manteve nos 40 centímetros A distância do cérebro Para o coração É isso mesmo Eu acho que talvez Português também Seja La Shona Kodesh Eu fiquei pensando Quando estava preparando o senhor Quando a gente vê Alguma coisa Poucos são os sábios Que conseguem Depois de ver Absor Ver A mensagem É ir do ver Para absorver De verdade Inserir a mensagem Dentro da gente De verdade É ver Internalizar É Eu acho que tem muito a ver Isso com um dos maiores Enigmas de todas as gerações Não é só de hoje Eu vou provar para vocês A maior das perguntas Que tem Eudim Ou não Eudim Mas inclusive no povo Eudim É o que é Qual é a minha missão No mundo Aqueles que pensam Infelizmente tem muita gente Que está tão ocupada Durante o dia Que nunca pensou sobre isso Porque não teve tempo Mas aqueles seres pensantes Que tem o mérito De ter um cérebro Falam Eu quero saber Qual que é a minha missão E não é novidade isso Porque eu falo para vocês Pessoal Porque o Gaon de Vil Na testemunha Que da época lá Dos profetas As pessoas que viviam Naquela época O que elas faziam Queriam saber Qual que é O propósito da vida deles O que eles faziam Eles iam para os Nevin Para os profetas E os profetas Explicavam para cada um deles Qual que era a missão Mas hoje em dia A gente não tem mais Profetas Como a gente faz Eu vi uma vez Uma ideia muito simples Eu sei que não é o que Todo mundo aqui gostaria de escutar Gostaria de saber Minha missão Eu queria para um Rav Que fala que minha missão É usar a pulseira Do Keverahil vermelhinha Fritar três alhos Pegar chumbo Para te arrenar Beijar me usar sete vezes E eu fiz minha missão Ou catar duas borboletas E comer três colheres de chumbo E ajudar a não ser Que atravessar a rua Isso não é missão de ninguém Nunca vai ser Tenho uma ideia simples pessoal Mas olhem como é a missão Da pessoa de verdade É escutar Lishmoa Vaishma Cada situação O que que a Shem Quer de mim É isso mesmo pessoal O pessoal está no semáforo E de repente O semáforo abre O que acontece? Tem dois carros na frente dele O primeiro carro demora para andar Por que ele demora para andar? Obviamente que ele está no celular O sinal fechou Ele está olhando as coisas dele Até ele perceber Que andou o carro de trás Perceber alguém buzinar Passa o primeiro carro Segundo Eu sou o terceiro Eu estava bonitinho esperando Não estava mexendo no celular Fecha Eu fico atrás Qual que é a minha missão Naquele momento queridos? Ou ficar bravo Boa Metei a mão na buzina Ou ficar bravo Não sei Ou atravessar o farol A pessoa escolhe Mas o que quer dizer Qual que é a minha missão? A missão da pessoa É cada momento Vai shmaitrói Escutar O que que a Kadosh Baruhu Quer de mim Naquele momento De verdade Eu cheguei em casa A mulher Falei para a mocinha Preparar a salada Falei para ela 25 vezes Prepara a salada Para as 3 da tarde Corta o tomate O pepino Que meu marido vai chegar O que for Eu marido Farei 23 vezes Para a secretária De novo Preparar Aquela nota fiscal Preparar o documento Para mandar para o despachante Ligar para o cliente E não ligou Qual que é a minha missão agora? Despedir ela Posso Mas se eu ficar Pessoal Bravo Naquela vez Eu perdi minha missão Por exemplo Qual que é a minha missão Queridos É simples É que a gente não quer escutar A gente quer escutar Que a missão é dar duas cambalhotas Fazer três sessões de yoga E dar 18 reais na tzedakah Ninguém tem missão assim A missão de cada pessoa A pessoa Tenta imaginar Se a gente fizer isso uma vez por dia Ou por semana Ou por mês É o que que a Kadosh Baruch Hu Quer naquela situação de mim Vai escutar O que que a Shem quer de mim Naquela situação Não é só em situações ruins Faça isso também A pessoa foi lá Investiu E multiplicou o dinheiro dele Vezes 50% Vezes 2 Vezes 3 Vezes 10 Qual que é a minha missão agora Qual que é a minha missão Quando alguém me perguntar Como tá Falar pelo menos Hamdela Não falar Ur Ir Ganhou Como que Não precisa contar pra todo mundo Quanto você ganhou Como você dá Baruch Hashem 100% Vai trazer Ainara Pessoal Ter a Karatatov Para Hashem Traz muito menos Ainara Do que ficar a vida inteira Reclamando Em todos os momentos Aqui que a Kadosh Baruch Hu Quer de mim Como você dá De 0 a 10 11 Bezrat Hashem Quer dizer algum dia vai ficar bom Já tá ótimo Tomara que fique melhor Né É isso mesmo É escutar O que que a Kadosh Baruch Hu Quer de mim Naquela situação De verdade pessoal Essa é a missão De cada Homem ou mulher Criança ou não Durante a vida dele Sábio Sábio são aqueles que escutam Quarenta quilômetros Quarenta quilômetros É difícil Amarrar de volta Mas se a cada dia Vinte centímetros Depois de um mês Dois meses Três meses Eu pegar o barco Eu consigo reatar Vaishma É isso aí pessoal E não é à toa Que qual que é a primeira Palavra Do hino nacional Shema Ouviram Espetacular Olha aí É o humor Ouviram do Ipiranga Ouviram Sma Escuta Shema Escutar É saber escutar Cada situação O que que a situação Pede de mim Pessoal Qual é a tradução Da palavra Shema No Shema Escuta É ouvir Urash Ba Um dos Rishonim Da época do Urash Ele tem chamado Shelot Tchuvot Perguntas e respostas E numa das perguntas e respostas No tomo 5 Na pergunta 55 Hamze Hamze Pessoal Sem querer Ele fala o seguinte A tradução da palavra Shema No Shema Esrael Tem três traduções Shmiat Kor Escutar pelo menos O que você está falando Tem que verbalizar as palavras Havanat Advarim Entender aquilo E por último Kabalat Advarim Internalizar aquilo Que é exatamente O que a gente está falando hoje Escutar Internalizar a mensagem É isso É isso mesmo É levar a mensagem Do cérebro Para o coração É perguntar O que a Kadosh Baruch Hu Quer de mim Em cada situação Uma pessoa dessa Vai sentar Grudado com o Moshe Rabenu Lá em cima E vai viver bem aqui também Imagina isso Talvez o que o Moshe Rabenu tinha A cada situação Perguntar O que a Kadosh Baruch Hu Quer de mim Pessoal Olhem só que power Que é essa mensagem Eu sempre tive uma dúvida Durante muitos anos E talvez essa seja Uma das respostas Fiquei pensando Paró teve um sonho Lembram disso? Sonhou E aí que aconteceu Todo mundo conhece Ele chamou os melhores Intérpretes de sonho Hoje em dia não existe mais Esse MET Antigamente haviam pessoas Que fizeram Pidge Em Harvard De verdade Havia um business A pessoa ia preencher Função Economista Comerciante Comerciante Do lar Não junto Do lar Cada um tinha Uma profissão Antigamente havia Intérprete de sonhos Eram pessoas super capazes Paró Paró foi para todas Essas pessoas Eles interpretaram Para ele o sonho E nada Eu nunca entendi De verdade Fiquei anos e anos Com essa dúvida Até que veio Iosef Deu uma interpretação Sete vacas gordas Sete vacas magras Paró falou Você é o novo ministro Aqui O que que Iosef Falou Que ninguém falou Eu nunca entendi O que que Iosef Entendeu mais Do que os outros Pessoal Olhem só Como a Toré precisa Queridos Qual foi o jackpot De Iosef De verdade Alguns anos Eu não entendi O que que Iosef Falou Vai ter sete vacas Gordas e magras Iosef É isso que Paró sonhou Coisas boas E depois ruins Qual a grandeza De Iosef Pessoal Está Literalmente No Passuco Nunca tinha visto isso Vaiomer Paró E Iosef Paró foi contar Os sonhos Para Iosef Halom halabti Eu sonhei um sonho Eu estou afoito Algumas vezes Esse sonho O potere Ninguém sabe interpretar Rashi já pula Da cadeira Fala Ops Não é assim Como você está lendo Tinha milhares De intérpretes Mas ninguém conseguia Me interpretar De um jeito Que eu ficava satisfeito E o que que você fez De novo Eu nunca entendi Olhem só O Passuco Eu escutei Pessoal Presta atenção Como a Torá precisa Você sabe escutar Um sonho Para interpretar Talvez o chato No Passuco É esse Queridos Iosef Foi o único Que escutou Deep down A voz do Paró Todo mundo Escutou a voz dele E logo pulou Para interpretar Porque ele ia ficar famoso Iosef Falou para ele Me conta o sonho Repete de novo Deixa eu entender Iosef Foi o único Que o Passuco Fala duas vezes No Passuco Tishma Shamat Eu escutei Iosef Foi o único Que não ouviu Ele escutou O que o Paró Quis dizer Ele foi o único Que soube escutar Paró E vírgula Depois que talvez Isso demorou um dia Uma hora Uma semana Ele veio Interpretar O sonho do Faró Enquanto todo mundo Falou só um segundo Esse sonho Direto pulou Para responder O Paró Falou Espera aí Ninguém me entende Porque quando a gente Responde para alguém Logo depois que ele fala Com a gente Isso mostra que a gente Escutou a voz dele Mas não escutou O íntimo dele Paró Falou para Iosef Habib Você foi o cara Você é a pessoa Que não só serve Para interpretar sonhos Você vai virar o vice-rei Aqui do Egito Por quê? Porque você sabe Escutar a mensagem Do momento Que pessoa melhor Do que essa Para reinar Na maior potência Do mundo Que é O meu Egito E como todas As Midot Queridos Todas as Midot A gente falou Tem Benadam Lamakom A gente falou até agora Benadam Lamakom Escutar o que Achei que é de mim Nos momentos difíceis Momentos bons Familiares Mas Mas Eu acho que também Tem aqui Benadam Lehaverot Entre a pessoa E o próximo E qual que é o Benadam Lehaverot De Lishmoa Escutar Queridos Não de ouvir De escutar Eu vi uma Coisa que ela é muito Verdadeira sobre casamento Tem que saber hebraico Não dá para traduzir Mas eu vou contar para vocês Vai Eu vou traduzir Mas O bom é o hebraico mesmo Não interessa o que a mulher Fala para o marido Fala que ela está correta Por que? Porque se você falar Que ela está correta É um trocadilho aqui Salva a pessoa Da morte Pessoal Quando a gente fala De a relação De duas pessoas E aqui vai um parênteses Grande Que devia falar Dez minutos sobre ele Mas não vou falar Vou falar dez segundos Eu vi Quando eu digo Relação de pessoas Eu quis dizer ao vivo Porque eu sei que Hoje em dia A palavra ao vivo Já não existe mais Máximo Máximo FaceTime Já é demais Ao vivo não existe Ao vivo Face to face Mas a gente se fala Por Whatsapp A gente é casado Por Whatsapp Algum dia que der Para ter filho Por Whatsapp Também já vai ser Resolvido o caso Via satélite Não precisa de mais Nada do que isso Então a gente é tudo Por Whatsapp Por e-mail Por Insta Por charorista Alguma coisa assim Pessoal Para ter uma relação De duas pessoas Tem que sempre ter Alguém que fala E alguém que escuta No caso muitas vezes O marido vai escolher A posição dele Mas tem que ter Alguém que escuta Porque se os dois Ninguém escuta Não tem relação E aí o que acontece Tem dois seres Morando nos mesmos Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos Mil metros quadrados Que ninguém se fala A gente passa a mensagem Um para o outro Outro dia Estava conversando com alguém E não sei porque Ele mostrou essa mensagem Ele falou Olha Rabino Olha a última vez Que eu falei com minha esposa O que aconteceu? Ele falou Olha porque eu estou feliz Quinta-feira Era domingo, segunda Quinta-feira Minha esposa falou Olha amor Como você está? Faz tempo não te vejo Ele manda uma foto Com joia assim Para ela Um ícone assim Com joia Isso é conversa Tem gente que conversa assim Vinte e cinco vezes por dia Isso não é relação Relação é saber Olhar para a cara do outro também Qualquer relação Tem que ter alguém que fala E alguém que escuta Tem que ter um mishmo Dos dois, obviamente Uma vez eu estava na escola E eu vi uma placa Espetacular, pessoal A gente está falando em inglês Mishmoa Ou ouviram no Ipiranga Que a gente falou antes Em inglês como se fala Escutar Listen O pessoal viu um trocadilho Uma vez Num pôster na escola Na Bita Kov Está escrito Listen and silent Are the same letters A palavra listen And silent Silêncio Usa as mesmas letras Não é Gui Mátria aqui Mas para ter alguém Listen Tem que ter o outro Em silêncio Lishmoa Porque se todo mundo Quer falar ninguém Sabe escutar o outro É uma arte Saber escutar Porque todo mundo Tem coisas para dizer Poucas pessoas Que sabem escutar o outro Escutar o outro Quer dizer Não é só até o fim da frase Me explica o que você quis dizer Tem interesse pelo outro E foi isso A única pessoa do mundo Que fez isso na época Foi o faró Por isso que ele ganhou O outro O outro Não Paró Iosef Desculpa Iosef Escutando do Paró E também E Tró Escutando a mensagem da época E na verdade Saber escutar É uma arte Eu vou contar uma coisa Para vocês E Vou te falar Eu tenho muita gente Com muita sabedoria No mundo Eu não acho que eu sou uma delas Mas experiência Um pouquinho Educação Eu tenho Eu vou contar para vocês Uma coisa do fundo Do meu coração De experiência Tiro e queda Quando a gente vê Filhos saudáveis Eu vejo isso na escola Vejo isso com colegas Vejo isso com pessoas Que eu dou aula particular É incrível É impressionante É a regra do milhão aqui Do bilhão Não no milhão Quando a gente vê Um filho saudável Saudável é em torar Saudável é em conversar Saudável é Tudo pessoal Porque a pessoa saudável É saudável em tudo Não dá para ser saudável Em uma parte E não na outra O ser humano é composto De um ser humano só Então Não estou falando só Comer vegano Ou comer coisa frita Ou não frita Estou falando saudável De verdade Emocionalmente Ele sabe conversar Com as pessoas Você vê Que Olha que interessante Uma pessoa É tiro e queda Isso Que tem uma relação Boa com o pai Normalmente é um menino Com o pai E a menina com a mãe Essa pessoa é uma pessoa Saudável em todos os âmbitos Na escola Se ele tem um QI maior Ou menor Não estou falando sobre isso Mas é uma pessoa saudável Quando a gente vê Pessoal Eu quase nunca erro Essa regra Quando a gente vê Uma pessoa que ele já tem Assim Meio bravo Respondão Alguma coisa assim Muitos outros pontos Anotem isso e procurem É porque não tem Um relacionamento bom Do pai com o filho Ou da mãe com a filha Ou daí por diante Não é para a gente julgar os outros Eu estou falando comigo mesmo Para aprender para mim mesmo Não para julgar os outros olhos É tiro e queda O que que faz Pessoal A gente vê por exemplo Um filho que É muito fechado Alguma coisa Óbvio O cara chega em casa E escuta um grito Atrás do outro Não é tapa Mas é pior do que tapa Ou tudo que fala É uma bronca Porque você não fez melhor Porque teu amigo Etc e tal O filho vai se fechando Você de repente Está conversando com um muro Que não é das lamentações Porque nem sabe lamentar Mais o muro Então de verdade Filhos saudáveis Eu tenho essa regra De verdade Eu estava preparando o churro Eu pensei bastante sobre isso São pessoas que a gente vê Meninos, alunos saudáveis Cidadãos saudáveis São aqueles cidadãos Que a gente vê Que são pessoas Que tem uma relação Na maioria dos casos Tem pessoas que sobrepassaram isso Mas É menos necessidade de psicólogo É menos necessidade de A pessoa está bem Por que ele está bem? Porque tem uma relação gostosa em casa E para o filho se dar bem com o pai Para a filha se dar bem com a mãe Quando eu digo se dar bem Quer dizer ser seguro Não ter muito medo das situações O pessoal só tem uma resposta Para ter relação Tem que ter relação Parece frase de jogador de futebol, né? Mas é assim mesmo Para ter uma relação boa com o pai Uma relação boa com a mãe Tem que ter alguma relação Se meu filho não consegue me contar alguma coisa Se eu rechaçar ele Se eu cortar ele no meio Se eu falar para ele Uau, é isso mesmo que você quis dizer? Deixa eu ver se eu te entendi Ah, mas você quer que eu viro psicóloga? Não, eu quero que nós sejamos bons pais Se para isso a gente precisa ser um pouco de psicóloga Why not? Porque de fato, pessoal Crianças inseguras Vêm de uma casa insegura Crianças fechadas Normalmente Vêm de uma casa fechada E daí por diante Boa autoestima Que daí floresce tudo É uma criança que tem segurança em casa Então eu chego a contar uma coisa para o meu pai Quem é que não fez bagunça? Me conta Eu sei que eu fiz Quando eu conto uma bagunça para o meu pai Quando meu filho vai me contar uma bagunça Minha filha vai me contar uma bagunça Pessoal Se direto eu pulo Falo Óbvio que você vai ser suspenso Deixa o cara ser feliz E se ele for suspenso? Todo mundo aqui foi suspenso e casou Ser suspenso mostra que na vida tem causa e consequência Pronto Não estou incentivando Eu falo Uau Habibi Eu não vou te proteger na escola Você fez uma coisa errada Mas eu sei te escutar Quando uma criança vem Contar para a gente, queridos Algum problema E a gente logo fala É normal para a tua idade Quem está falando para ele? Por favor Cala a boca De um jeito mais educado Agora você fala Me conta Uau, você se sentiu muito chateado Putz, deve ser horrível passar por essa situação O que aconteceu? A mesma coisa que você fez para o Paró Você foi o primeiro que o Passuco fala Tishmachalom Você entendeu meus sonhos Você não escutou Você entendeu Você entendeu Acabou Eu sou teu filho Você é meu pai A coisa mais gostosa do mundo é isso Eu vi uma vez uma frase Que a gente demora um ano Dois anos no máximo Para aprender a falar E leva 60, 70, 120 anos Para a gente aprender A escutar as pessoas De verdade Saber escutar alguém Terminar uma frase Pessoal É uma arte É verdade É uma arte Poxa, liga para alguém Pede uma ajuda Quero te pedir um conselho Fala No meio da fase Ele fala Já sei Eu tenho um despachante ótimo para você Deixa ele falar O que um psicólogo faz, pessoal? Só ouve Não precisa nem dar conselho O que um Rav faz? Se ele for um Rav competente Com o Siata Dishmay O que ele faz? Escuta Muita gente fala Mas eu nem te falei nada Não precisa me falar Por que a pessoa não precisa falar nada Para a pessoa É só escutar ele Vou falar para vocês aqui Algo que eu acho que é magnífico É o seguinte A gente sabe que Todo mundo tem essa marquinha Aqui no lábio Famoso isso Porteiro de Jnopolis Conhece como a gente costuma dizer Que porque a gente tem Essa marquinha no lábio A Mará fala em Maserretnida Isso não é lenda Do chapeuzinho vermelho O Mará fala em Maserretnida Quando a pessoa vai nascer O Malá, o anjo bate Dá um tapinha assim Suave Ninguém bate em ninguém Só um tapinha assim Fica essa marquinha E a pessoa esquece Toda a tora dele Não é isso? Assim que está escrito E assim que é mesmo Então a pergunta Que sempre tem que ser feita é Então por que a gente estuda Em primeira instância? Estuda tudo para esquecer Parece vestibular Mas no vestibular O cara estuda Para passar no vestibular Pelo menos Mesmo que ele esquecer depois Aqui não tem nem propósito Estuda tudo Na barriga da mãe O Malá bate E esquece tudo Eu lembro É lembra? Então traz uma Gumará aqui Eu vou abrir no meio da Gumará Lê para mim Eu quero ver o que a gente lembra Eu não lembro Pessoal Olhem a resposta Que eu acho que é verdadeira Tem a ver com o estilo de hoje Porque a Shem está ensinando Para a gente Uma vez que eu A Kadosh Barucho falando Vi a Malá Te ensinei tudo Escutem isso Isso é mil por cento verdadeiro Dentro de todos nós Existe a resposta Para todas as questões Que nós temos Nas nossas dúvidas Qualquer dúvida Que a gente tem na vida Dentro de cada um de nós Já está a resposta Prova? Claro que provo Então por que a gente vai conversar Com um psicólogo Com um mentor Com um Rav É só para eles Ajudarem a gente Esclarecer o que nós Temos na nossa cabeça Porque deep down A gente sabe o que é certo A gente sabe o que é honesto A gente sabe o que é shalom bait A gente sabe o que é educar bem os filhos Então olhem que bomba O Malach ensina tudo para a gente E bate para esquecer O conhecimento vai ter que estudar Mas a mensagem que fica E a Shem colocou isso No nosso íntimo É que tudo o que a gente precisa Na nossa vida Já está dentro de cada um de nós Não precisa nada É só alguém Ajudar a gente verbalizar isso A olhar a situação De uma forma mais clara Ah, eu quero que você me fala Se aquela mulher Ela serve para ser minha esposa Como assim? Você acha que eu vou escolher a esposa Ou o marido para você? Deixa eu só te ajudar A ver a situação Quem vai escolher é você Como eu vou escolher? Cada um tem as respostas Das perguntas inteiras Do mundo inteiro Pessoal Que tem a ver com ele Dentro dele Por isso que o Malar Fala para a gente o seguinte Olha Bateu Esqueceu Para que saber então? Para que o Yudi Tem que saber que todas as respostas Todos os dilemas Que ele tem em dúvidas Na frente da vida dele Ele já tem dentro dele É isso mesmo Quando a gente Quando alguém conta Alguma coisa para a gente O pessoal terminando E a gente fala para a pessoa Sim ou não O pessoal fala Abba posso em tal lugar? Não Eu já estou pensando Eu pai estou pensando Sobre isso faz seis meses Porque eu já sei Que ele vai me perguntar isso Mas o que ele escutou Quando eu falei o não? Qual foi o Weishma dele? O que ele escutou Quando eu falei o não? Não quer dizer Comigo é não Em ponto final Não se negocia Quer dizer Meu pai não me escuta Se meu pai não me escuta Ele não é meu pai de verdade Ah quer dizer É assim mesmo Eu já escutei isso Milhares de vezes De jovens Ah quer dizer Que tudo precisa dar para os filhos Crime dá tudo para os filhos Mas eu acho que o mais importante A ser dado para os filhos É um pai É uma mãe Um pai e uma mãe É escutar pessoal É isso mesmo O Maharalo de Praga fala Olha que espetacular Como fala pedra em hebraico? Even Pessoal A relação de um pai e filho Tem que ser igual a uma pedra Não dura Mas sólida Como ele prova isso Diz o Maharalo Como se fala pai em hebraico? Av Como se fala filho em hebraico? Ben Av e Ben Forma a palavra even Pedra Olha que espetacular Como que eu tenho isso queridos? Através de escutar meu filho Mas eu não quero dar uma moto para ele Eu não quero dar mais dinheiro para ele Eu não quero comprar mais roupa para ele Claro que não Se eu não ensinar limites para o meu filho Quem vai ensinar? Mas eu primeiro preciso falar Uau É verdade Você queria ganhar uma moto? Queria Sério Deixa eu pensar Deixa eu ver se combina com você É bom para você Pensa um, dois, três dias E diga não O que você está falando para o teu filho? Eu considero a sua opinião Para a sua esposa Para o teu marido Para o teu funcionário Eu quero aumento Vai embora se quiser aumento Se for um funcionário que você gosta dele Fala olha Deixa eu pensar Porque eu vou olhar meu orçamento Se eu puder de fato Eu vou te dar um aumento Porque você merece Ou Eu escutei pelo menos Quando eu funcionário Quando eu filho Quando eu esposa Eu escuto não direto O que quer dizer Ouviram minha voz Mas ninguém me escutou É a coisa Uma das pelo menos Mais frustrantes que existe Uma das coisas mais deliciosas No mundo É ser compreendido É um sentimento espetacular Meus pais me entendem Meu patrão me entende Meu funcionário me entende Uma das coisas mais deliciosas No mundo E pessoal Com isso eu termino Do lado da minha cama Um colega Me deu um livro Do Ralph Steinman Que tem Eu tento ler Antes de dormir Cada dia Um episódio Desse grande homem Que viveu Na nossa geração Just ontem à noite Já tinha terminado o Shur Já faz alguns dias E eu vi isso Eu falei Uau Acho que tem tudo a ver com o Shur Mina Shaman de verdade Mina Rasteyman Vem Mina Shaman também Olha que interessante pessoal Rasteyman Costumava dizer As palavras do Hazonish Eu queria falar para vocês Elas em hebraico E traduzir para terminar O principal louvor Accomplishment De uma pessoa Na vida dele Ale Adamot Nesse mundo Não incomodar O próximo Dentro de casa também E não machucar ele Pessoal Para mim Poder Entender o outro Viver com o outro Não incomodar o outro Eu preciso O principal Dizir 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 Não é um homem Que estava indo lá Fazer Shur Para quem não sabe nada Um gadolador O principal Em nome do Hazonish O principal Malá Louvor De um homem Nessa terra Século XXI Nós aqui escutando Não incomodar o próximo E eu digo Não faz diferença Qualquer pessoa É um ser humano Que a gente possa Escutar os outros Entender os outros E fazer jus Aos nossos hinos Vaischma Ou Itró Paró E foi escutado Por Youssef E obviamente O hino nacional Shemá E ser de escutar E nada mais Nada menos Que brasileiros E brasileiras Ouviram Do Ipiranga Boa noite